Nesse momento, em Brasília, existem 83 irmãos ocupando carros, tanto para a Câmara, eleitos para a Câmara e para o Senado. Alguma vez vocês ouviram falar que se reuniu uma bancada maçônica? E seria tão simples, a bancada maçônica se reúne e vota maçonicamente em relação à questão. Esse seria um exemplo. Mas a gente cometeu um engano. A gente, em vez de tirar os melhores homens que tem aqui dentro e levar para Brasília, não. A gente foi lá em Brasília e disse, quem quer ser maçom? Os pilantras levantaram a mão e a gente aceitou. E deixou que eles se privilegiassem do título de maçom. Eu disse, sou maçom. Para nada. Para nenhum maçom nesse dia. Política é outra coisa. Política é outra coisa. Mas alguém, em determinado momento, na história da maçonaria, resolveu nos convencer de que maçom não discute política nem religião. E não é verdade. Você vai olhar a história da maçonaria. Tudo que a maçonaria fez na sua vida foi discutir e agir sobre a política e a religião. É bem verdade que a gente, em nome da ética, não vai discutir política partidária nem religião secretária. Eu não estou aqui para discutir se o meu partido é melhor ou pior que o seu, nem se a minha igreja é melhor ou pior que a sua. Mas o território da política e o território da religião são exatamente os territórios em que a gente age, porque são os territórios que são mais avessos à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Então a gente não pode abrir mão disso. Mas aqueles caras que estão lá não estão nem aí. Não, a política é outra coisa. Não te mete nisso. Eu não entendo disso. Você já imaginou se a gente começa a tirar de dentro da maçonaria os melhores homens, os homens de comportamento maçônico mais corretos e começa a levar esses homens para lá, para esses homens lá fazerem a diferença. Mas por que esse deputado se comporta dessa maneira? Porque ele é maçom. Mas ele não entra no post-out, maçonaria é um problema. Os caras atrapalham. Você já imaginou que maravilha seria isso? E seria a coisa mais óbvia e mais lógica. Então, para agir em cima do Brasil, a gente precisa agir maçonicamente. Se a gente não pode chegar lá em Brasília, a gente age onde a gente pode. A gente pode agir na nossa loja, a gente pode agir na nossa família, na empresa em que a gente trabalha, a gente pode agir e não consegue. E tem que conseguir aqui no bairro? Tem um maçom lá? Tem que ter. Tem lá? Então, ele está agindo maçonicamente? Ele está agindo de acordo com o que a maçonaria pensa? Está tendo uma ação maçônica? Ótimo. É assim. Tem alguém aqui que esteja interessado em política, a gente vê. Tem alguém com o valor possível para ser vereador? Bora. Vamos levar o maçom para a Câmara dos Vereadores. A gente tem que ir agindo assim. Em vez de deixar o mundo profano nos envenenar, a gente é que tem que envenenar o mundo profano com maçonaria. Para o mundo profano melhorar. É aquele negócio. Um balde de água suja, quanto mais água limpa você joga dentro dele, menos suja fica a água. Com medo de água, você joga dentro de água limpa e joga dentro de água limpa. É? Não. É? Não. É? Não. É?